Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Então, eu vou colocar um trechinho de uma entrevista do Marcos Braz ontem lá para o Coluna do Fla, todo o crédito para os meninos aí no Podfla. Quem quiser, depois, é só ir lá pesquisar, poder assistir na íntegra. Então, segue aí. Babou. A gente vai disputar até o final, matematicamente tem chance, mas tudo isso é meio que papo furado, né? A gente sabe que, na prática, o Palmeiras já está com a mão e meia na taça. Eu acho que o Flamengo, nos últimos 12 pontos, perdeu 10, conseguiu 2 pontos. Eu acho que só isso aí... Que mês de setembro ruim no Campeonato Brasileiro. Isso aí. É muito ruim para uma competição de pontos corridos. Não é o que a gente esperava, não é o que a gente projetou, mas a gente tem que enfrentar isso, saber o que está acontecendo. Se o tamanho, se teve algum percurso, alguma coisa errada, em função da gente estar classificado para a maior competição do continente, a gente está classificado para uma Copa do Brasil, que é um título nacional também, mas isso não é motivo. Para tirar o pé do acelerador. Isso não é motivo para você ter um jogo, ou para você ter qualquer tipo de jogo parecido com o de ontem. Eu acho que é evidente que o Flamengo ontem estava muito modificado. Claro. O Flamengo estava cheio de alguns garotos, mas isso não justifica um segundo tempo, como a gente principalmente esteve ontem aí, mas isso aí vai ser corrigido, isso vai mudar. Agora a gente estava sem oito jogadores. Eu acho que tudo isso a gente compreende, mas hoje o Flamengo é o quinto colocado do Campeonato Brasileiro. Se acabar o Brasileirão, o Flamengo fora do G4, dá para considerar um desastre esportivo, pensando no planejamento do clube? Não. Primeiro o campeonato não acabou. Primeiro o campeonato não acabou. Primeiro o Flamengo já tem uma série de jogos. Eu estou falando em relação também, como você é enfático, em que o campeonato acabou, que o Palmeiras é campeão, mas eu estou falando em relação ao que você acabou de falar. Quero muito queimar minha língua. Da quarta posição. Certo. Eu acho que o Flamengo vai buscar, com certeza, buscará outras posições que não é a que está hoje aí. Eu tenho certeza absoluta que isso vai acontecer. Beleza. Tenho certeza.